Olá! Sonhar que está dentro de uma padaria é um sinal claro de felicidade. Este sonho é um anúncio de alegrias, que você poderá viver em breve, ou que já está vivendo sem perceber. Após este sonho, preste atenção nos últimos acontecimentos de sua vida, se algumas metas que você havia traçado, estão se cumprindo. Valeu, deixe um like e inscreva-se até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri